Bate forte o tambor, galera! Bate forte o tambor, só quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, só quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boy balança e o papão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boy balança e o papão de fora vem para brincar As barrancas de terra de caídas, faz partir do nosso Rio Mar As barrancas de terra de caídas, faz partir do nosso Rio Mar Amazonas, vida, minha vida, a imagem tão linda que meu Deus criou Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boy balança e o papão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boy balança e o papão de fora vem para brincar Ángelos Produção, cerca de ti Cerca de ti